Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer cuscuz tapioca, o modo que se faz no norte. Aqui no estado de São Paulo falamos que é bolo de tapioca ou pudim, mas eu vou ensinar o modo mais simples que tem, que vai ser um pacotinho de tapioca granulada, 200 ml de leite de coco, 300 gramas de açúcar e 1 litro e meio de água. A água pode ser temperatura ambiente, mas eu fervi ela. Pode ser dos dois jeitos, então 1 litro e meio. Aí é só misturar. Então é muito simples, vamos fazer assim. Colocar o pacotinho, vai ficar meio tremido porque eu tô filmando e fazendo. Um pacote, agora o açúcar. O açúcar é gordo. Eu ponhei 300 gramas, porque as crianças eu ponho ele mais doce. Aí você mexe bem para ele ficar todo monjinho. Pode pegar uma travessa maior, eu acho que vai vender. Se precisar eu troco. E agora eu coloco a água. 200 ml. Como o meu é de meio litro, eu vou colocar a metade. Então eu coloquei 200 ml de leite de coco. Se quiser pode fazer o leite de coco também em casa. Mas para mim eu acho melhor esse. Não dá tanto trabalho. Então é só mexer e deixar descansar fora da geladeira. Dependendo, como eu ponho água quente, umas 3 horas. Se for água normal, umas 6. E mexe daqui uma hora, mexe de novo, tampa ele com papel alumínio, eu uso o filme. E vem mexendo. Depois é só pôr na geladeira. Depois eu mostro o resultado. Que vai demorar um pouquinho. Deu já uns 20 minutos. Olha como já tá ficando. Eu vou mexer só mais essa vez. E vou deixar ele descansar. Aí eu vou ver quantos minutos certinho que fica pronto. E já passo também. Não está na geladeira. Está em cima da pia. Também com uma folha de papel alumínio. Oi, gente. Ó. Agora o negócio já tá pronto. Vou colocar a minha mamãe. Não tá limpa. Olha como ele tá. Ficou consistente. Ele ficou em 4 horas. Agora eu vou colocar um pouco de leite condensado. Você pode colocar o tanto que quiser. Agora o coco ralado. É um pacotinho. Pode ser coco fresco. Claro que vai ficar mais gostoso. Não pode ser um coco ralado mesmo. Ele fica desse jeito. Eu vou demonstrar. O meu pedaço não sai muito bonito. Olha como ele ficou. Deitei. Como ele fica bonito. Aí você pra comer. É só jogar um pouquinho de leite. Obrigada, gente. Espero que vocês gostem. E é uma receita muito fácil. E se você gostou, curte. Se inscreva no nosso canal. E compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.